E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gamma Adopter incluindo Butterfly, M9, Carambit, Bayonetta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, 50 dólar para alguém aqui agora e foi. Emmanuel Felipe, vamos ver se estava interagindo aí durante a partida. Interagindo na live. Bora. PicPay, cupom SONHO, 50 dólares, vira 70 e vamos tentar forrar aqui na conta dele. Paulo, você não aposta na Mega Sena, não? Mano, sabe qual que é a parada? Se pá que talvez eu seja um milionário, velho, eu não saiba. Teve uma vez que eu comprei R$ 500 em bolão, uns bolão da Mega Sena, da própria loteria lá. Irmão, eu nem conferi. Ô bagulho chato do caralho. Morreu, até dei uma conferidola marromeno. Mano, na moral, eram uns 4 panfletão. Falei, mano. Mas ainda está no prazo, eu ainda vou levar. Isso aí não faz muito tempo, não faz um mês. Vamos lá, clã. Estamos com 70 dólar aqui na conta do inscrito. E, mano, aqui a meta é uma só. A meta é uma só, velho. Uma luva. Teve uma vez que eu ganhei também R$ 2,00. E aí eu fui reivindicar meu prêmio na lotérica. E estava uma fila enorme, velho. Tipo, eu tinha ganhado R$ 2,00. Aí eu falei, pô... Na moral, será que está valendo pegar essa fila? Aí, obviamente, dinheiro nunca se joga fora, tá, clã? Atrai uma zica tremenda. O que eu fiz? Peguei o ticket e dei para o mendigo. Falei, pô, depois você resgata ali. Tem R$ 2,00 aí. Nunca jogue dinheiro fora, nunca. Lei do Universo. Você joga dinheiro fora, o Universo vira para tu e fala o quê? O Universo vira e fala, pô, está sobrando, né? Está jogando fora, está sobrando. Então, não precisa de mais, né? Vamos lá, clã. 70 dólar. Ha, o Elon Musk paga. Duas do Elon Musk para ele. E depois eu vou meter ele o louco. Uia! Revolver fade. É legal esse revolvão, viu? Tá, 10 dólar. Pelo menos R$ 50,00 ele vai sair. Ele vai sair. Ah, o revólver não está disposto... Essa Glock no CS2 está coisa linda. Paulo, como dizia minha avó, se a mão direita começar a coçar, já coloca no bolso, porque dinheiro você vai ganhar. Caralho, tem essa meta? Se a mão direita sua estiver coçando... Caralho, já vou logo... Tipo, se a minha mão estiver coçando, já vou logo, pô. Na Mega Sena, alguma parada eu vou fazer, velho. Alguma eu vou apostar, sei lá, numa odd de 70, 80. Vai que bate, né? Será que a mão direita do... Enfermeira Joy está coçando? Vamos ver. Vamos ver se a mão direita dele está coçando. Se tiver, vamos colocar uma luva nela, né? Vamos ver, a gente tem mais 30 tiros. Esse mais 20. Ai, paga uma luvinha, qualquer uma, vai. Essa caixa está insana, é, mas é alto risco, né? Alto risco, alto risco. Pode acontecer o que aconteceu agora aqui com o Enfermeira Joy, que a mão dele não estava coçando, e a luva não veio. Mané, é na última tentativa, velho. Ah, ó, tá bom demais. A gente depositou 50 dólar pra ele. Claro, seria muito melhor se a luva tivesse vindo antes. Obviamente, seria melhor. Porém, ó, a luva não está disponível no momento. Irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa luva aqui. Está dando até a opção de trocar por outras skins. Se você quiser trocar aí, escolhe e tal. Mas eu vou deixar a luvinha aqui pra caso você queira a luva. Show. A gente depositou 50. E saímos com... Deixa eu aceitar aqui as skins. Ele já aceitou lá já. Saímos com uma Alpe de 40 e uma Glock de 20. 40 mais 20, 60. Dá mais ou menos o quê? Uns 12 dólares. Com mais 44, saímos no lucro. Na última tentativa. Está lá, velho. Eu vou deixar a luvinha aqui. Vai que você queira... Né? Mano, dá pra sonhar que 4 dólares vira 15? Tipo assim, tem? Está lá! Agora o lucro ficou maior ainda. Coisa linda. Agora sim. Agora sim. Agora saímos com um lucro muito bom. A gente depositou 50. Já tinha pego 53, mais ou menos, né? Com mais 15, vamos pra 68. Tá, pô? Quase 100 reais de lucro aí. Pro inscrito foi puro lucro. 100% lucro. Olha lá essa USP, inclusive, que é lindíssima. Dava pra ter pego até uma mais cara, né? Mas tá bom. Garantimos. Garantimos. Ele já aceitou lá também. Então no final das contas, saímos com... 39, 20 mais 90. Mais a luva, que deve valer o quê? Uns 240. 389. 389 reais em dólar. 80! Caralho, 80? Será que essa... Eu acho que eu fiz confusão no preço da luva. Vamos lá. Caralho, 76, velho. Pô! 25 dólar. Saímos mais do que o saldo com bônus, velho. Praticamente 26 dólares. Parabéns, meu lindo. A luvinha eu vou deixar aqui pra você pegar mais tarde. Ou você escolhe outra skin que você queira, caso você não queira a luva. Tem aqui o Confermed, tem AK, tem, pô, Alpe. Tem várias skins bem fodas aqui que dá pra você trocar caso você não queira a luva. E, manos, essa skin aqui, essa USP branca aqui, ó. No CS2 ela tá maravilhosa. E, ó, o interessante é que ele tinha o quê? Ele tinha uma USP. Uma USP. Ele tinha uma USP também. Mas ele tinha aqui a AK-47 Desejo Noturno. Vamos ver como que é o nome dela. Super legal. Pegou uma pitada da AK. Ah. Ele tinha uma casinha. Ele tem, no caso, uma AK. Ele tem uma Famas e tal. Mas ele não tinha Alpe. Agora ele tem. Ele não tinha luva. Agora ele tem. É isso, guys. CSGO.net, 50 dólares. Na conta do inscrito virou tudo isso. Congratulations, meu queridinho. Herói. Ah, e lembrando também. Se você depositar no CSGO.net usando o cupom SONHO, você participa de sorteios diários. Como, por exemplo, hoje, dia 5 do 8, estamos sorteando essa Falk um 92% fade pra quem depositou no CSGO.net durante o dia e até o final da live. E além dos sorteios diários, que tem todos os dias, você também participa do sorteio mensal. Que é de uma K-Fire Serpent, mais uma Glock Emerald, mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Baioneta. Todas essas facas que vocês estão vendo na tela aqui. Top demais. CSGO.net, cupom SONHO. 40% de bônus no CDBOT.